Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia Vai passar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai mevar Meus olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer Que sem você Não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo o que passei Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Quero ter você bem mais que perto Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Com você eu sinto o céu aberto Eu voltei por entre as flores da estrada 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 Eu te quero a estrada Eu te quero a estrada Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living this without you, without you I can't leave I can't give anymore Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim Sem você Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu peito Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo lá Não sigo lá Desejo Segredo e contato Quero o brilho cortante Desses capos de vidro Palavras no corpo Que respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz, eu te amo, como eu Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo Ninguém diz, eu te amo, como eu Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Eu tenho prazer, alegria De chamar a esse palco Quem gravou essa música De uma forma linda, maravilhosa Sandy Sandy Que prazer Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Que me amava tanto Eu estou aqui Eu estou aqui Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado, sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o teu abraço Suportando o meu desejo tão antigo Me feche os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim somos F.U.s Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva de querer E concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados Não somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras voltas não consigo te esquecer Esquecer Em outras voltas não consigo te esquecer E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não, 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 não Eu podia estar sofrendo caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais O que você tem, diz pra mim Posso ver nos teus olhos, vem, diz pra mim O que for, tô aqui Faço tudo pra te ver novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te ver sofrer É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar É amor demais, é coisa de Deus É amor demais, é coisa de Deus Verdadeiro e profundo são os sonhos meus É amor sem maldade Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa, não quero te assustar Mas se quer um amor de verdade Mas se quer um amor de verdade Tô aqui pra te dar Pra te dar Pra te dar Pra te dar Alguém como tu Assim como tu Eu preciso encontrar Alguém sempre meu De olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei Na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei Como desejo a ti Se tudo acabou Se o amor já passou Se o amor já passou A de o sonho ficar Sozinho estarei E alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu Mas ninguém Alguém como tu Alguém como tu Assim como tu Eu preciso encontrar Alguém sempre meu De olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei Amores eu sei Amores eu sei Na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei Como desejo a ti Se tudo acabou Se tudo acabou Se o amor já passou Se o amor já passou A de o sonho ficar Sozinho estarei E alguém eu irei procurar Eu sei Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu Mas ninguém Mas sei que também Assim como tu Mas ninguém Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Pra poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Yeah Are you taking on me? Yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute Wait a minute Wait a minute Yeah, yeah All the time I knew That you would love me Because You were always there Could I be That mistaken Ooh Believe me That you really care Ooh Oh In the presence Of all my friends Yeah You stood there Holding my hand My hand My hand And you promised me Ever In love Oh That you would be My only man Oh Yeah Ooh Are you taking on me? Ooh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah, yeah Ooh Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute Wait a minute Wait a minute Bye O que O que O que O que Eu Insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? 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 Me ensina a te esquecer O jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer O dia logo me tirou Dessa solidão Quando você me deixou Meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouquecer Mas depois como era de costume Obedecer Quando você Me quiser Rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até Reboçando Me pego cantando Nem por que E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor Melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Maravilha 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 De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme sereno no serebo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda tristonha Mas que o sol resgata a arte deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Amém 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 Em tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Forro que queima na memória E acende os corações Sim, sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Pra casdões E espalha cores rivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras E espumam as ondas Águas do teu mar De onde é que vem Esses olhos tão tris Vem da tira Onde o sol se tenta De onde é que salva Essa voz tão bizona Dorme serena No sereno e sonha Dorme serena E sonha Hoje eu me atrasei pro trabalho Demorei pra adormecer Tava um calor do caralho Perdi o voo e o cachê O meu ar condicionado Já pifou há mais de um mês Mas eu não tô nem aí Tô bebendo com vocês Larararararara Lararararara 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 Larararara Lararararara 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 A passagem só aumenta Quase que eu não chego aqui O metrô ajustou Meus olhos E o ônibus perdi Como eu tava chegando Encontrei com a minha ex Mas eu não tô nem aí E tô bebendo com vocês Fui fazer um show na Lapa Alguém roubou meu violão Eu que já tava na merda Perdi o meu ganha-pão Minha mulher me largou Me trocou pela Inês Mas eu não tô nem aí E tô bebendo com vocês Ah, falar da minha família Tantas coisas pra falar da família Mentira, meus pais são muito legais A família me pergunta quando que eu vou trabalhar Porque não tá dando em nada essa história de cantar Tanta gente aí famosa nunca chega a minha vez Mas eu não tô nem aí e tô cantando com vocês Lá-rá-rá-rá-rá-rá Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava e gostava demais Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente Minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Layá, 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 layá Ele assim, como veio, partiu, não se sabe pra onde E deixou minha mãe com olhar cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido, cada dia mais curto Layá, 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 layá Me vestiu como se eu fosse assim Muito mais do que um santo Mas por não se lembrar de acalantos A pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Layá, 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 layá Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança A mostrar que ali estava bem mais que uma simples criança Eu não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar pelo nome de nosso senhor Layá, 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 layá Quando eu vou bar em bar, viro a mesa Berro, bebo e brigo Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Layá, 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 layá Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Música Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Ou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol Já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você mais deveria Está do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia A gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol Já vem Nunca deixem que lhe digam Que não vale a pena Acreditar num sonho Que se tem Ou que seus planos Nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser Alguém Tem gente que machuca Os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia A gente aprende Se você quiser alguém Ninguém confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou Jogando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada Eu vou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Descompõem a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz Traz E ser feliz Entre por essa porta Agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume Pela casa Ainda tem você Na sala Porque meu coração Dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite Dentro da noite Veloz Ainda tem o seu perfume Pela casa Ainda tem você Na sala Porque meu coração Dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta Agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume Pela casa Ainda tem você Na sala Porque meu coração Dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite Dentro da noite Veloz Ainda tem o seu perfume Pela casa Ainda tem você Na sala Porque meu coração Porque meu coração Dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Ainda tem o seu perfume Meu aditonado Dizia que eu ia ser Seu dono nessa dança Hoje no universo Nada que brilha Cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer O que foi demais Vazou Porto da serva Do meu ser Nada ficou Intacto Na futeira De oásis Meu coração Em paz Sabalou É surpresa demais Que trazes E também que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me desenrou Pro negro Que o sofrimento Leva além Não existe amor Sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado no ar Há dias Calor Insônia Ou noite Quem ama Vive a sonha De dia Voar É do homem Vida foi feita Estar Em dia Com a fome Com a fome Com a fome Se vem lá Das alturas Corraduras Ou paz Oh meu bem Serei seu guia na terra Na guerra No sossego Sua beleza Alcaz E eu sou o homem Que pode lidar Além de calor Fidelidade Minha vida Por um delidor A 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 minha vida Por um delidor Fique muda Ao te conhecer O que foi de mais vaso Por toda a selva Do meu ser Nada ficou Taito Na feira de oásis Meu coração Em paz Só falou É a surpresa De mais Que trazes Então vem que eu sou Flamengo Mesmo quando ele Não vai bem Algo me diz Em rubro negro Que o sofrimento Leva além Não existe amor Sem medo Boa noite Quem não tem fraquecida O dia é igual a noite Tempo parado no ar Adigas Calor Insônia Ou noite Quem ama Vive a sonha Diz O ar é do homem Vida foi feita Pra estar Em dia Com a fome Com a fome Com a fome Se vem lá Das alturas Com agruras Ou paz Ó meu bem Serei seu guia Na terra Da guerra O nosso cego Sua beleza É o cais E eu Sou um homem Que pode lidar Além de calor Fidelidade A minha vida Por inteiro Lido A minha vida Por inteiro Lido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos dois E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Amor, que eu errei com você E eu só assim pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Eu ligo o som E apago a luz Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Eu era tudo o que você sempre quis Eu era mesmo triste, eu tava feliz e acabei acreditando em ilusões E pensava em ter que esquecer você, agora vem você dizer amor E eu venho com você e só assim podia entender o grande mal que eu fiz com mim mesmo Vem você dizer amor, eu não pude evitar E eu te descendo, eu ligo o som e apago a luz Ainda lembro 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 do cowboy, era você além das outras três, eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bandoque, ensaiava o rock para as matinês, agora eu era o rei, era o bedel e era também o juiz, e pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz, pois você foi a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu pião, o seu bicho preferido, sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo, no tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido, agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim, pra lá deste quintal, eu era uma noite que não tem mais fim, pois você sumiu do mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar, o que é que a vida vai fazer de mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que há, o que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor, pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba o toque das mãos em teu coração O que é que há, o que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será, o que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem que se amar Que o sol tá se pondo e a gente não larga É uma angústia de amar Ela fala, não deixa que eu for Me ocupa os lugares vazios Me acolhe, me acalma Em teus braços macios O que é que há, o que é que tá se passando Com a minha cabeça Não sei não Não sei não o que que há Eu vou lá Não sei não o que há, o que é que há O que é que há? O que é que há? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Eu me afasto e me defendo de você Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que ainda você pensa muito em mim Tchau. 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 Tchau.